Tá aí, pessoal, estamos de volta! Ô, Lourinho, você não vai vir? O que você tá fazendo aí? Eu tô vendo se tem algum bolo, alguma coisa aqui. O que vai ter bolo aí? Não tem que ter bolo hoje. É que hoje é um dia que tinha que ter bolo. Não, tudo é que é sexta-feira, todo mundo pode comer um bolinho, sair da regime e tal, não sei o quê. Mas, não, né? Vamos continuar gravando? Que agora é a galera de casa que vai aparecer no programa aqui. Do Instagram, né? Vamos pro Instagram, então. Vamos pro Instagram, vai. Ó, quem mandou aqui? Foi a Magali. Magali Raíssa, isso. Isso, Magali Raíssa, ali, ó, voltando os dois. Não, não é dois, é um, é um, 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 onze. Onze? Ah, é, é. É o dia de hoje, onze, né? Ah, tá, você tá com essa data, não sei por quê. Tá aí, então, né? Bacana, né? Legal, muito bacana. Participa você também, né, Rafael? É, e muito obrigado, tá bom? Beijão pra você, né? As pessoas mandam as fotos, postam, tem que lembrar as pessoas que não é, às vezes não aparece no dia. É, lógico. E ficar assistindo todo dia, um dia você tá contemplado. É um consórcio.